Sim, começou a aumentar muito a dor, então era melhor sair, porque também temos uma partida muito importante no martes, então eu quero estar à disposição de Carlos. Só amanhã vamos decidir. Agora está com dor, então eu tomo uma injeção, então só amanhã para ver com o doutor. Mas está bem, está bem para viajar.